e aí, maravilha? Vamos continuar com as expressões do verbo to think, esse aqui é o segundo vídeo primeiro a gente acabou aqui, tocamos daqui, eu ia fazer com 10 cada vídeo, mas o primeiro já não deu, coberam só 7, foram muito bem explicados, bastante coisa nova tivemos aquele vídeo e nesse aqui não será diferente, muitas expressões, muitas coisas, eu já não vou dizer mais que vão ser 10 ou 7 ou 5 ou 12 e também não vou mais poder dizer que serão só 5 vídeos do take, pode ser que vire mais agora, então bora lá o primeiro que nós temos aqui é take the temperature, quando a pessoa está sentindo febril, febril, não, febril você vai lá e, take the temperature, good, very well, so let's get started, repeat, take the temperature again, take the temperature, good, tirar a febre, isso aqui foi uma péssima ideia, né, é tirar a temperatura checar a temperatura, não é tirar a febre, tirar a febre dá a ideia de heal the fever heal the fever o verbo to heal sim, esse aqui é curar se você cura, você tira, né, very good so, first sentence is, Maggie is sick, please take her temperature, if it gets too high, we have to go to the hospital e a segunda frase diz, when they took my temperature, I was burning with fever primeira frase diz, Maggie is sick, a expressão sick é doente, doente, temos mais uma expressão para doente que é ill, ill, doente também, então please take her temperature, if it gets, olha to high, se ficar muito alta we have to go to the hospital, nós temos que ir ao hospital segunda frase diz, when they took my temperature, I was burning with fever quando eles tiraram minha temperatura, eu estava queimando queimando queimando, vem do verbo to burn que é queimar queimar with fever com febre ok? so, no specifics no specifics repeat, heal heal sick sick ill ill lembrando que não existe a palavra sick 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 não sick é um bairro de Curitiba aqui é sick o i não tem som de i, ele tem som de e sick também não é som de e é mais fechado sick pay attention vai lá sick eu estou aqui porque eu estou perto do microfone sick 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 maravilha e ele também ill 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 ruim, mas eu posso falar ill? pode, aí você está falando inguia ill inguia peixe elétrico não vai dar a ideia que você quer, tá? aqui sim, olha, dois z som de i ill 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 good? let's keep on going acho que foi, né? let's repeat the sentences now vamos parar essa frase aqui que ela está meio grande come with me Maggie is sick please take her temperature if it gets too high olha de novo ali, aqui são dois ossos if it gets too high we have to go to the hospital again Maggie is sick please take her temperature please take her temperature please take her temperature please take her temperature if it gets too high we have to go to the hospital very good second sentence when they took my temperature I was burning with fever again when they took my temperature I was burning with fever good let's go to the next one and the next one is to take a shower or to take a bath good repeat take a shower take a bath take a shower take a bath joia bom nós temos a diferença entre shower e bath a palavra shower por si só ela já significa chuveiro bath é banho de imersão a palavra banheira é bathtub bathtub muitas vezes você vai ouvir só o tub ok repeat bathtub bathtub joia eis aqui outra expressão que ela também pode ser usada com o verbo to have então eu posso dizer das quatro maneiras para tomar um banho claro né quatro levando enquanto chuveiro e banheira então eu posso dizer have a shower or take a shower eu posso dizer have a bath or take a bath as quatro estão corretíssimas joia então a primeira frase diz he took a fast shower because he was already very late e a segunda diz assim his wife took a long hot bath to rest from the hard day she had então a primeira frase é assim he took olha lá o passado do verbo to take took ele tomou um banho rápido rápido rapido he took a fast shower because he was already esse already é já very late muito atrasado muito atrasado yes e a segunda enquanto o cara estava atrasado e tomou um banho rápido olha só o que aconteceu com a mulher his wife esposa took a long hot shower a long hot bath um banho quente e longo para descansar descansar from the hard day she had do dia difícil que ela teve difícil que ela teve yes let's repeat the sentences ok he took a fast shower because he was already very late again he took a fast shower because he was already very late great his wife took a long hot bath to rest from the hard day she had again his wife took a long hot bath to rest from the hard day she had beautiful fantastic let's go let's go to the next one the next one is to take a rest temos mais um descansar lá pra frente que você vai ver so repeat take a rest again take a rest very well let's work this rest já viu essa expressão eu acho que eu já comentei isso em um ou dois vídeos mas tudo bem não custa repassar a expressão r e p que a gente vê em lápides em filmes americanos ela significa rest in descanse em paz nas lápides bom primeira frase diz lá e a segunda frase e a segunda frase olha só que baderna recuperar 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 melhor para se recuperar melhor ok second sentence she takes a resting day olha só resting day é um dia de descanso dia de des can so é diferente de day off day off é dia de folga ruim mas um dia de folga é um dia de descanso não na verdade não tem nada a ver um com o outro day off é um dia de folga do trabalho não significa que você vai descansar principalmente as mulheres né guerreiraças trabalha 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 vai no dia de folga vai arrumar a casa né os inúteis dos maridos não ajudam às vezes não é generalizando mas a grande parte eu ajudo bastante day off dia de folga do trabalho resting day dia para descansar para não fazer nada put your feet up watch tv listen to music read a book do whatever you want então she takes então ela tira ela toma ela pega um dia de descanso out of town fora da cidade every two weeks esse every é a cada duas semanas mas o every a gente já não tinha visto como todo sim every também é todo mas também é cada every person deserves success cada pessoa toda pessoa merece sucesso então os dois palavra every cada ou todo toda ok let's repeat the sentences olha lá o modo verb de novo should deveria conselho you should take a rest after the party to recover better repeat again you should take a rest after the party to recover better good she takes a resting day out of town every two weeks again she takes a resting day out of town every two weeks very well very well the next one we have is takes steps repeat take steps again take steps very well no take steps em uma das frases eu coloquei take one step take first step se não me engano aqui took the first step o take step é dar passos se você for fazer uma tradução direta Rui mas dar não é o verbo to give sim por isso que isso é uma expressão porque é take então a primeira frase diz assim she started taking steps as soon as they decided on the date for the wedding second sentence she took the first step to fight her addiction when she accepted chá que bonito aquele chá e chita she was an addict yes very well então a primeira frase she started ela começou taking steps a dar os passos ou a iniciar os preparativos as soon as vamos traduzir esse as soon as o português mais colocado assim que she started taking steps as soon as they decided the date for the wedding casamento lembrando que esse wedding esse casamento é a cerimônia cerimônia do casamento então ela começou os preparativos assim que ou tão logo quanto eles decidiram a data do casamento e a segunda frase diz she took the first step to fight her addiction a palavra addiction é vício when she accepted quando ela aceitou she was esse na não é na é in in when she accepted she was an addict addict é viciado vici a do addict as a person who has an addiction viciado é pessoa que tem um vício ok repeat with me she started taking steps as soon as they decided on the date for her wedding for the wedding again she started taking steps as soon as they decided on the date for the wedding great she took the first step to fight her addiction when she accepted she was an addict again she took the first step to fight her addiction when she accepted she was an addict beautiful amazing let's let's go to the next one and the next one says take a taxi well here here I put take a taxi we could put any means locomotion take a taxi take a cab que é a mesma coisa que taxi take a bus take a train take a plane take the subway e qualquer outro meio de locomoção falando nisso nós temos um vídeo aqui que é means of transportation quando a gente fala de meios de transporte você pensa carro avião ônibus e bicicleta talvez então tem um videozinho sobre tem dois vídeos sobre meios de transporte lá tem vinte e poucos meios de transporte se eu não me engano é vai andar até de cachorro se você bobear então take a taxi pegar ou tomar um táxi ou algum meio de transporte primeira frase olha de novo aquele tu com o só segunda frase diz esse but era pra ser bus ó esse aqui tá cravejado de cacas então na primeira frase tá ali lembrando que cab é outra palavra para taxi uma outra expressão para taxi ainda é yellow car ok então she took a cab to get earlier esse earlier vem da palavra early early ruim que que é early early é cedo por que que esse early ele então é mais cedo vai lá e assiste o vídeo sobre comparativos de superioridade lá isso aqui tá bem explicadinho o que que é aquele er r but the traffic o tráfego was too heavy a palavra heavy é pesado no sentido quando você fala de tráfego pesado é o tráfego difícil conturbado embananado né a gente pode colocar aqui também a palavra traffic traffic opa pera lá segura yes ok traffic jam que é como que é quando os carros estão todos parados e ninguém anda é engarrafado engarrafamento traffic jam então she didn't make it to the place bom eu expliquei muita coisa no meio da frase então vou traduzir a frase pra você olha só ela pegou o táxi pra chegar mais cedo mas o tráfego estava muito pesado e ela não conseguiu chegar no local ruim cadê o verbo chegar aqui a gente tem uma expressão make it to chegar ou conseguir ok e aí a segunda frase a gente tem if you take the wrong bus you'll end up on the other side of the town você vai acabar olha o eu indica do futuro do outro lado da cidade good I want you to repeat with me let's go she took a cab to get earlier but the traffic was too heavy and she didn't make it to the place beautiful again she took a cab to get earlier but the traffic was too heavy and she didn't make it to the place if you take the wrong bus you will end up on the other side of the town again if you take the wrong bus you'll end up on the other side of the town beautiful beautiful next one is take a trip repeat take a trip again take a trip very well fazendo uma viagem então primeira frase diz ali the best trip nossa estava difícil foi tarde quando eu fiz isso aqui está cheio de erro todos eles tem um por favor não leve em consideração estava muito cansado the best trip I took was when I was 14 I took a trip up north to Bahia second sentence we're going to take a trip overseas on our honeymoon então vamos lá primeira frase the best a melhor viagem que eu fiz the best trip I took was when I was 14 quando eu tinha olha quando ou eno acho que está tranquilo para você tinha opa quando eu tinha 14 anos I took a trip up north fiz uma viagem para o norte para a Bahia e a segunda frase we're going olha só we are going to futuro nós faremos uma viagem para o exterior lembrando que a palavra overseas vem ideia de atravessar o oceano ou seja outro país outra palavra que a gente tem para fora do país é abroad então se você fala I'm going overseas eu vou para outro país se você fala I'm going abroad eu vou para outro país ok on our honeymoon olha só moon é lua honey é mel desnecessário maiores explicações correto so I want you to repeat the sentences with me let's go twice again the best trip the best trip I took was when I was 14 I took a trip up north to Bahia good again the best trip I took was when I was 14 I took a trip up north to Bahia very well second sentence we are going to take a trip overseas on our honeymoon again we are going to take a trip overseas on our honeymoon beautiful let's keep on going the next one we have is take place bom a expressão to take place se você for traduzir ela vai acontecer assim pegar local ter local é acontecer nós temos outro verbo para acontecer que é o verbo to happen to happen bom na prática se você usar to happen ou to take place os dois significam acontecer a diferença é que to take place ele é usado também para uma coisa programada happen é um acidente aconteceu não um acidente não uma coisa ruim mas é o que aconteceu e não estava planejado programado enquanto que to take place a gente usa na maioria das vezes como situações programadas ok repeat take place again take place very well to happen to happen good e nós temos também a palavra acontecimento que daí a gente não tem uma expressão para o take place o acontecimento é um happening happening acontecimento ok sentences the parade took place on the main avenue this afternoon second sentence I'm not quite sure of where the show took place but I think it was at the Hollywood ball então a primeira frase diz the parade esse parade é o que? desfile aconteceu na avenida principal principal aconteceu na avenida principal esta semana segunda I am not quite sure of where the show took place I'm not sure a expressão I'm not sure é eu não tenho certeza eu não estou bem certo de onde o show aconteceu but I think it was at the Hollywood ball mas eu acho que foi no Hollywood ball que é um aliás aquele ball ele faltou um ball yes caramba agora que eu me lembrei eu fiz um vídeo que eu expliquei o ball como arco e não coloquei o M ou coloquei ou não era whatever vamos lá então repeat the sentence with me the parade took place on the main avenue this afternoon again the parade took place on the main avenue this afternoon beautiful beautiful I am not quite sure of where the show took place but I think it was at the Hollywood ball again I am not quite sure of where the show took place but I think it was at the Hollywood ball esse I think é eu acho quanto a palavra parade eu lembrei de uma expressão agora que tem várias músicas que é assim ó if it rains on your parade se você traduzir é se chover no seu desfile se chover no seu desfile essa expressão é se der alguma coisa errada what if it rains on your parade e se der tudo errado essa expressão se chover no teu desfile e tem a expressão também quando você vai avacalhar eu vou gerar problema pra você aí você fala assim I will rain on your parade eu vou chover no seu desfile eu vou avacalhar com tudo tá aí uma expressãozinha que acontece bastante em músicas jóia bom galera seguinte pra não ficar longo novamente esse aqui vai ser o end of video two encerramos por aqui não sei de novo quantos foram opa sete novamente com essas sete expressões esse acaba aqui o próximo começa aqui mas é só o próximo agora vai dar uma descansada uma esparecida na cabeça e depois você volta e a gente continua com as expressões com o verbo to take eu sou o Rui Ventura obrigado por estar comigo te aguardo no próximo até breve eu sou o Rui Ventura